Em 10 minutos eu fiz esse delicioso bolo na airfryer. Coloquei chocolate e já saiu recheado. Uma delícia! Veja o passo a passo, anota aí! 50 gramas de chocolate picado, usei ao leite. Vou derreter em banho-maria. Uma colher de sobremesa de manteiga. Retirei do banho-maria e acrescentei um ovo. 25 ml de açúcar. Uma colher de sopa de farinha de trigo. Essa farinha que eu estou usando já tem fermento em pó. Se a sua não tiver, pode acrescentar uma colherzinha de café de fermento em pó. Vou usar a forminha de silicone do meu kid. Não é a menor, é a penúltima. Você pode usar qualquer tipo de forma que possa ir ao forno. Até mesmo a caneca. Com essa receita, você pode fazer dois bolinhos pequenininhos. Coloquei no cesto da airfryer. 10 minutos com a temperatura de 180 graus. Prontinho! Muito fácil, né? Vamos ver quanto ficou e o rendimento. Rendeu um bolinho de 100 gramas. A forminha pesa 16 gramas. Como estava muito quente, passei uma espátula só para desgrudar. Mas se tiver frio, pode ser com a mão mesmo. Sai facinho. Lembrando que essas formas de silicone não precisam untar. Está gostando da receita? Curta, comente e compartilhe. Para decorar, usei cacau em pó polvilhado e açúcar de confeiteiro. E aí está, um bolinho individual para fazer rapidinho na hora que bater aquela vontade de comer um docinho. Se você quiser um recheio mais molinho, tipo o petit gâteau, diminua o tempo para 7 minutos. Se você não conseguiu anotar, vou deixar a lista de ingredientes. E bom apetite! E bom apetite!